Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição e o título de hoje é Jesus tem as chaves. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos a alguns conceitos para nós não nos confundirmos. A palavra Seol é hebraica e a palavra Hades é grega. Ambas têm o sentido de morte ou mundo dos mortos, sepulcro. A palavra inferno é de origem latina e ela significa as profundezas ou mundo inferior em algumas traduções, mundo dos mortos. Agora, sabendo disso, vamos iniciar o estudo de hoje. Quando vamos aqui para Salmos capítulo 9, verso 13 ou Isaías capítulo 38, verso 10, percebemos que a palavra Seol ou Hades está aqui se referindo mais no sentido de prisão, de portões, porque a morte em si é isso, uma prisão onde a pessoa fica ali em estado inconsciente, onde ela não sabe de nada e ela não vai para lugar algum. Quando nós vamos aqui para Apocalipse capítulo 1, verso 18, Jesus tem a morte ou Hades no significado de prisão também. Olha o que fala aqui em Apocalipse 1, 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte e do inferno ou do Hades ou mundo dos mortos. É como se as pessoas estivessem ali em um local onde elas não sabiam de nada, estão em um sono profundo, não podem ir para lugar algum. Agora vamos refletir o que significa na íntegra o que Jesus está dizendo em Apocalipse capítulo 1, verso 18. É como se a sepultura fosse a prisão, os mortos fossem os prisioneiros e Satanás fosse o carcereiro que estivesse segurando as chaves e não quisesse abrir para ninguém. As pessoas estavam ali condenadas por exemplo, Jesus veio neste mundo, morreu por nós e agora ele ressuscitou e é como se ele tivesse pegado a chave do carcereiro, ou seja, a chave de Satanás e ele estivesse segurando a chave. E quando ele vier para nos buscar, ele vai abrir essa prisão e aquelas pessoas que morreram em Cristo serão libertas para todos sempre, viverão com Jesus eternamente. Olha que maravilhoso, olha que glorioso que eu e você possamos fazer parte desse grupo. Então a nossa decisão hoje é nos chegar a Jesus completamente e nos entregarmos a ele, para que assim nós um dia recebamos a vida eterna e estejamos com Jesus para todos sempre. Quando vamos para Apocalipse capítulo 1, verso 5, nós percebemos claramente que Jesus é tido como o primogênito dos mortos. Não é que Jesus tenha ressuscitado primeiro, mas é que através de sua ressurreição ele nos garante assim que nós somos agora libertos e temos a livre escolha se nós estivermos nele de termos a salvação, a vida eterna. E mesmo que nós morramos aqui, nós conseguiremos pelo seu sangue, se nós morremos nele, nós seremos ressuscitados e teremos a vida eterna juntamente com ele. No finalzinho da lição, fala o seguinte, olha que maravilha, se morremos em Cristo, ele abrirá a prisão da morte em sua volta e nos levará para o céu. Paulo escreveu que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, em 1 Tessalonicense 4, 16, vamos ler. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então, ele transformará o nosso corpo corruptível para se tornar semelhante ao seu corpo glorioso, como está aqui em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E finalmente, a morte e o Hades, ou o inferno, ou o mundo inferior, ou o mundo dos mortos, serão lançados no lago de fogo e destruídos de uma vez por toda e para sempre. E aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 16, olha o que fala. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, não existirá mais dor, nem sofrimento, nem morte, porque Jesus terminará com todas essas coisas. Olha que maravilha que hoje a minha sua decisão seja de nos entregarmos completamente ao Senhor e usufruirmos dessas bênçãos que ele tem para mim e para você. E no finalzinho tem uma pergunta para eu e você refletirmos. Como a verdade que Jesus possui a chave da morte e do Hades, ou o mundo dos mortos, no mundo inferior, transforma a sua perspectiva de vida? Ao sabermos disso, a nossa vida muda completamente. Nosso coração enche de alegria, porque nós sabemos que mesmo que nós passemos pela morte física, que nós conseguiremos pelo sangue de Jesus sermos ressuscitados, morremos nele, e iremos receber a imortalidade, um corpo glorificado. Iremos morar com Jesus para todos sempre e a morte já não mais existirá. Nós teremos de fato uma vida com significado, feliz, sem dor, sem tragédias. Isso enche o nosso coração de expectativa, de esperança e de saber que aqui não é o fim. A morte aqui nesse mundo não é o fim, mas apenas o início de uma nova jornada. Quando Jesus vier aqui e nos ressuscitar, onde nós iremos morar com ele para todo o sempre e jamais iremos passar novamente pela dor ou iremos derramar alguma lágrima. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor deixou essas palavras maravilhosas para nos consolar. Ensina-nos a conhecermos as suas verdades profundamente e espalharmos elas para o máximo de pessoas possíveis, para que elas também possam encher o seu coração de alegria, de felicidade e saber que aqui a morte não é o fim. Ensina-nos também a sermos exemplos para todos que estejam ao nosso redor. E seja com nossos amigos, familiares, vizinhos, que eles possam sentir a necessidade de lhe buscar de todo o coração. Pedimos isso e desde já lhe agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar um dia esplêndido na companhia dele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.